Oi, boa tarde, na paz? Muito bem, bonitinho da bola desse domingo à tarde, aqui na minha rede social, você sabe, não me dá e virá, mineral e eucarina PH cima de 10, restaurante Dinastia, alta gastronomia, espaço para eventos, culinária internacional, Black Tie, a loja de aluguel de roupas do Brasil, 40 anos a Rebouças, Hidráulica Tropeiro, valoriza seu dinheiro, vá para Hidráulica Tropeiro, tem promoção Tramontina lá, Virtus, a loja de aplicativos do Brasil, quer um aplicativo igual da Rádio Futebol? Entre em contato conosco, Imobi, reina de franquias imobiliárias, tem aí um imóvel para vender, para alugar, um ponto comercial, o nome é Imobi, Ramal 10, com digerir pizza, de terça a domingo, e chugascaria, boi branco, Palmeiras Atlético, jogam daqui a pouco, confronto para colocar nos líderes, o Palmeiras não conseguiu se colocar como um dos candidatos ao título, mas tem boa oportunidade para entrar de vez na briga, apesar de ter um dos elencos mais caros, mais qualificados do Brasil, o Palmeiras ainda não conseguiu se colocar entre os concorrentes ao título, joga daqui a pouco as quatro, aqui ó, Allianz Parque, jogo válido pela décima quarta rodada, e pega o Atlético, o famoso Galo Mineiro, em busca de superar um aniversário direto, e se aproximar da liderança, o Palmeiras tem 20 pontos, é o sétimo colocado, sete pontos abaixo do líder do Flamengo, o Atlético tem três pontos a mais, e acompanha o topo da tabela, mais de perto, está na terceira colocação, atrás do Flamengo, o vice-líder São Paulo, tem 26 pontos, Palmeiras e Atlético Mineiro, daqui a pouco, um pouquinho antes das quatro, abertura da nossa jornada, aqui ó, no aplicativo da Rádio Futebol, ainda hoje, o Santos joga contra a Chapecoense, jogo vai ser na Arena Condá, em Chapecó, jogo está marcado para sete da noite, confronto da décima quarta rodada do Campeonato Nacional, o time da casa, a Chapecoense e o Santos, vão dispostos a somar três pontos, e ficar mais longe da zona do rebaixamento, os civis se enfrentam daqui a pouco, sete da noite, Chapecoense e Santos, jogo que também vamos transmitir, aqui no aplicativo da Rádio Futebol, avisa os torcedores do Peixe, tem futebol, às quatro tem o Palmeiras, e às sete da noite, tem o Santos, cobertura do aplicativo da Rádio Futebol, e você vai mandando o seu alô, você navega também pelo Facebook, lembre-se que um pouquinho das quatro, jornada do Palmeiras, um pouquinho antes das sete, a jornada do Santos, um abraço, bom domingo, veja se se cuida, abraço. Tchau, tchau.